Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo aqui para vocês de Fortnite e gurizado no vídeo de hoje eu vou estar comentando alguns assuntos e novidades bem interessantes a respeito do jogo e é o seguinte né, pra começar vocês já estão vendo aí na gameplay de fundo o terceiro teaser anunciado pela Epic Games eles botaram esse teaser aí nas redes sociais hoje à tarde comentando então que falta uma semana pro evento final e claro né, falta de fato uma semana, então fiquem ligados, próximo sábado né, exatamente dia 4 de junho 5 horas da tarde no horário de Brasília vai acontecendo um evento chamado Colisão a gente pode ver nesse terceiro teaser né, que tem aí mais uma peça né, do robô sendo encaixada pelo que parece então né, o robô já está muito perto né, de voltar à vida, vou dizer assim né e obviamente vai ter uma grande participação no evento final aqui da temporada e olhem só manos, outra parada importante para ser comentado aqui é a nova picareta do FNCS vocês estão vendo aí na tela agora o novo design dessa picareta que é o Machado dos Campeões aí na sua versão 2.0 e manos, ficou muito bonito na minha opinião né, mudou ali a cor tipo o formato né, no geral do machado não mudou né, foi basicamente ali uma remodelagem de cores e tudo só que enfim mano, ficou muito bonito na minha opinião tipo, a galera já estava meio que enjoando né, do Machado antigo a Epic Games deu uma modificada, agora está aí então né, o Machado 2.0 ou seja né, todos os vencedores do FNCS aí de cada região né, a partir dessa temporada vão conseguir esse Machado exclusivo na conta e vamos ver né, quanto tempo vai ficar porque o último Machado né, ficou um bom tempo aí né, talvez daqui a um tempo né, aconteça o lançamento da versão 3.0 mas enfim né, se você participa do campeonato FNCS e você geralmente né, tem bons resultados você está esperando conseguir essa picareta um dia na conta, tá aí o design dela mas pro resto aí né, de 99.9% de vocês né, eu estou incluso nisso claro né, que a gente não vai conseguir ganhar campeonato tá aí então né, só uma curiosidade que o design do Machado se modificou mudando agora de assunto, eu quero falar a respeito de uma nova skin de parceria que poderia ser lançada no futuro do jogo né, muita gente está comentando isso por conta né, do recém-lançamento da skin do Obi-Wan a gente sabe né, que na próxima temporada o Darth Vader vai estar sendo lançado né, quase 100% de certeza já e esse personagem de questão né, logicamente tem relação com Star Wars e eu estou falando do Darth Maul, é um personagem que muita gente gosta né, esteticamente falando tipo assim né, quem já assistiu Star Wars né, quem entende sabe que esse personagem tipo, poderia ter aparecido muito mais tá ligado, ele foi de valor muito cedo aí não apareceu né, por muito tempo, mas ele deixou uma marca né, porque a aparência do personagem em si é muito louca, uma das melhores aí na saga inteira tá ligado olhem só mano, o rosto do personagem, se isso aí não é do mal, eu não sei o que que é tá ligado além disso né, ele também tem um sabre que marcou muito né, aquele sabre de duas pontas ali muito da hora, e tipo assim mano, a gente sabe né, que apareceu no final do vídeo do Obi-Wan um reflexo de um sabre vermelho, e eu comentei né, que provavelmente é o Darth Vader mas muita gente tá comentando né, que pode ser o Darth Maul, porque ele também tem o sabre vermelho ou outro personagem também que tenha, só que eu acho que é o Darth Vader tá, porque já tem vazamento indicando que o Darth Vader vai chegar na próxima temporada, então né, como apareceu no final do vídeo do Obi-Wan eu acho que não é o Darth Maul, é o Darth Vader, mas voltando a falar a respeito desse personagem em si tipo, tirando a parte da história, o design dele mano, é muito da hora, como eu disse é um design muito malvado tá ligado, muito da hora, e eu já tô mostrando agora na tela para vocês inclusive, uma concept feita pelo ReFortniter, aí dessa Skimmons, e ficou sensacional né, logicamente ficou muito da hora, e como eu disse, ele tem um sabre ali né, vermelho de duas pontas que é bem diferenciado também né, poderia ser uma mochila para o personagem né, alguma coisa assim e tá aí então né, uma ideia interessante, porque a gente sabe que a parceira com a Marvel basicamente nunca acaba né, desde quando começou, todo ano né, vários personagens da Marvel chegam no jogo ao decorrer do ano, e o Star Wars é a mesma coisa né, com um pouco menos de frequência porque não tem né, tantos personagens como a Marvel, mas a gente sabe né, que todo ano novas Skins do Star Wars são lançadas, e essa ideia aqui né, de ter o Darth Maul sendo lançado no futuro, eu achei muito da hora mano, porque esteticamente falando, é um personagem muito insano, vamos combinar, muito da hora, enfim né, tá aí uma sugestão interessante né, para uma skin que pode ser lançada no futuro né, como eu disse, pode ser que não chegue na próxima temporada, acho improvável né, chegar, como eu disse antes, eu acho que o Darth Vader né, que apareceu no final do vídeo, aí do Obi-Wan, e não esse personagem aqui, mas enfim, ele poderia ser lançado mais para frente né, de qualquer forma, apenas uma ideia, comenta aí embaixo se você também acha que isso seria da hora aí para o jogo ou não. E já aproveitando aqui esse assunto de skin de parceria, outra parada que a galera tá comentando bastante, é o lançamento de novos personagens de Stranger Things, a gente sabe né, que a nova temporada foi lançada ontem né, nessa madrugada basicamente, e manos, o Fortnite já fez parceira né, com Stranger Things há um tempo atrás, e agora né, com o lançamento da nova temporada, o pessoal né, tá na expectativa né, que alguns personagens acabem chegando no jogo sendo skins né, novos personagens né, no caso diferentes daqueles que foram lançados há um bom tempo atrás. E manos, eu não sei tá ligado, eu não sei, tá aberto nessa parceria, talvez foi só naquela época né, não tenho certeza se vão chegar novos personagens, mas enfim né, a gente já sabe também que tá muito perto do lançamento da próxima temporada, então tem uma galera né, também na expectativa de algum personagem aparecer, sei lá, no passe de batalha né, tipo o Rick Mordy por exemplo, o Rick né, apareceu no passe de batalha assim, do nada, então quem sabe né, algum personagem de Stranger Things apareça também no passe, ou seja lançado na loja muito em breve, a gente nunca sabe né, porque vazamento de skin de parceria é muito difícil acontecer, de qualquer forma né, então tá aí o aviso né, também uma possível parceria que pode estar acontecendo aí durante os próximos dias. E gurizada, eu separei aqui também algumas capas variantes né, que vão ser vendidas pra segunda edição dos quadrinos do Fortnite com a Marvel. Eu já mostrei né, algumas capas variantes pra vocês, e muitas delas né, mostram coisas que não tem no jogo ainda, então talvez algumas dessas coisas cheguem no futuro do jogo. Eu não acho que vai ser tudo né, porque tem muito personagem diferenciado da Marvel, que ainda não tem no jogo né, muita coisa diferente mesmo, mas enfim, algumas delas podem chegar no futuro. Olhem só, essa aqui é a primeira capa variante então, a gente pode ver no Doutor Destino duelando contra o Fundação né, e como já comentei aqui com vocês, o Doutor Destino vai participar bastante dessa história ali, ele pelo jeito vai dar ordem imaginária né, vamos ver como é que vai ser. Essa segunda edição né, essa segunda variante no caso mostra pra gente o Homem-Aranha né, resgatando pelo que parece o Agente Jones né, não mostra muita coisa diferente. Essa terceira capa né, também é a mesma coisa, não mostra muita coisa, é só o Homem-Aranha alina com o Bola 8. E essa última aqui menos, é a mais interessante. Ela mostra o que? O Capitão América né, duelando contra aquele soldado da ordem imaginária, a gente pode ver ali embaixo, que é o Armando Metralha né, eu sempre esqueço o nome dele, mas enfim, a gente pode ver ali embaixo a Doutora Sloane né, encarando o Soldado Invernal né, e esse aqui é outro personagem que não tem no Fortnite ainda, como eu disse, pode ser que alguns desses aqui que aparecem sejam lançados no futuro né, pode ser o caso do Soldado Invernal ou não, mas outra coisa que chama atenção nessa capa variante, é a arma que a Doutora Sloane tá segurando, que parece muito né, com o Zapatron, acho que é o Zapatron sim. E mano, é uma arma né, lendária basicamente, porque foi lançada lá no começo do jogo né, ficou uma, duas semanas no Fortnite e nunca mais voltou, uma arma que nem os primórdios do Fortnite né, muita gente conseguiu usar, eu por exemplo, comecei a jogar na primeira temporada e nunca sequer vi essa arma aí na minha telinha, tá ligado? Mas enfim né, tá aí então, novas coisas que também aparecem nessas capas variantes, como eu disse pra vocês, não quer dizer né, que tudo que aparece aqui que não tem no jogo, vai tá chegando, mas pode ser que algumas dessas coisas sim né, enfim, fica a vontade pra comentar a respeito né, dessas duas coisas que aparecem nessa capa, tanto a skin do Soldado Invernal né, como a volta do Zapatron, se você gostaria que isso acontecesse no jogo. Mas enfim rapaziada, espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo, deixe embaixo nos comentários a sua opinião sobre os assuntos que eu falei aqui, e não esqueça claro né, de mandar o vídeo aí pros seus amigos, pra todo mundo ficar ligado em mais algumas paradas interessantes né, a respeito do jogo né, também comentar aí sobre sugestões de ideias da comunidade de skins que podem ser lançadas, se gostaria que isso realmente chegasse em algum momento no jogo ou não. Então é isso mano, aquele abraço, se vemos no próximo vídeo, valeu, falou, se eu fui!